Boa tarde pessoal, são 3 e 17, e eu vou fazer um vídeo, porque eu não poderia deixar de fazer uma homenagem, as 3 cortesias que o grande The Febber Marbach fez para mim, me deu 3 cortesias, primeiro o grande atomizador Taupe, segundo o excelentíssimo DripTip, que produz uma grandissíssima quantidade de vapor, você fala com ele, aí veio para o brasil.com.br e pergunta como conseguir, e terceiro, você não sabe o que é né, eu já vou lhe explicar, no final do vídeo eu explico, primeiro nós vamos testar, vamos testar primeiro, peguei o cowboy blend 2, vamos ver como ele está de vapor, não está fazendo contato, só um minutinho, a gente vai ter que healthcare, né? E aí ela vai ter quebrar alguém, né? A gente vai ter quebrar essa aqui. Então a gente vai ter quebrar alguém, né? A gente vai ter quebrar alguém. Aqui. E aqui. Perfeito. Vamos ver. O que ele é capaz. 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 15 minutos, ninguém assiste 1,5 minutos, ninguém assiste 1,5 minutos, ninguém assiste secou a fonte pessoal estou com 5 minutos tenho tempo ainda são dois segredos são três segredos primeiro a resistência de 0.2 segundo o atomizador terceiro um novo produto que chegou na 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 nova loja não, o Lefebvre não trocou de loja o novo produto que chegou na loja do Lefebvre que é o algodão japonês recomendadíssimo eu já reservei 5 caixas espero que ele tenha reservado pra mim e o bagulho é mágico é mágico você pode ser um um iniciante no vapor você vai se tornar um profissional no segundo dia é só enfiar o algodão ali botar tudo socar tudo jogar o líquido chupar soprar pum você é profissa e e claro tem que saber construir as cores também né tô brincando você não é profissa só porque só porque botou algodão japonês no bagulho mas pra quem sabe ajuda bastante ajuda bastante o algodão japonês ele demora mais pra se deteriorar e e e ele absorve mais o líquido eu não sei explicar ele ele faz o líquido durar mais tempo sabe ele é muito bom foi cortesia do Lefebvre quem viu foi minha tia na caixa porque eu quando eu vi o o tobe o tobe b de bosta t de tá tarado o de orlando b de bosta h de helicóptero oh merda quando eu vi o tobe eu já fiquei todo animadinho eu já queria testar queria testar adorei o tobe muito bom e e e mata ver assim mesmo quer dizer e e e vou usar pra gacete tá e só que esqueci o que eu ia dizer cara bom pessoal esse é o algodão japonês e você encontra disponível na loja do Lefebvre www youtube ivapebrasil.com.br ivapebrasil.com.br a melhor em mods mecânicos sempre ivapebrasil.com.br ivapebrasil.com.br ivapebrasil.com.br